Ok, vamos lá Ok? Segura, Eliana, segura, você tem que segurar aqui, ó, e colocar a cabeça pra trás Como é que pergunta se isso é seguro em inglês? Pergunta O quê? Se isso é seguro Não Se esse é isso? Ai meu Deus! O Pedro! Ai mano, mano, o Pedro! Caralho, o Pedro! Oi meu Deus, eu vou morrer. Ready? Ready, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Não, 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 não... Caralho! Ai, mano, que daoro! Puta que me potei! Ai, porra! Mano, Pedro! Ai, vem, vai, vai de novo! Oh, meu Deus! Que bagulho, porra! Mano! Caralho! 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 Mano! Olha pro chão! Ai, meu Deus! Não vou olhar, não, nem fudendo! Ele vai abaixar agora essa porra! Tá que pariu, boy! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Que caralho! Mano! Mano! Eu ainda quero ir naquele ali! Eu vou morrer! Meu Deus do céu, viado! Vai, vai, vai! Caralho! Meu Deus, Eliane! Puta que pariu! E essa porra desse cabo dessa finurinha, viado! Mano! Olha! Olha o tamanho do cabo! Dessa grossura o cabo, mano! É muito bom, velho! É muito bom! Mano! O... V... É... Mano, o coração sai! Nossa, mano! Tá que pariu, boy! Não teve como não gritar na descida, viado! Na descida parecia que... sei lá! Eu quero ver amanhã, não vai, ó! Amanhã na aula, segunda! Keep your legs straight for me, please! Keep your legs up! É! É muito bom! Amém! viajante!